E aí galera mais um vídeo aqui do canal Mané Picardo e pessoal vamos regir o beat de Abote visão do futuro galera você sabe que eu curto uma língua para o último ano vamos ver o beat aí que o que o fez aí mano já se inscreva aqui se não é inscrito e se quiser ver o react se inscreva depois aí no final e mano deixa like aí comendo uma música legal aí comendo o estado do Brasil para o que eu reage aqui mano vamos já o vídeo aí mano e e é isso aí galera o caralho mano tu já paga aí o impecável você é Brasil galera você é Brasil eu tô gostando do beat a batida ela não tô é uma letra fica para perto da hora e mano tem branco aborda aqui já comentou no canal aqui e obrigado a gente é dois três um dois dois d todos dois lis Galera, comandem-se isso no Brasil, mano. Sempre com LogDogo, bota sempre com LogDogo, mano. Come na, cara. Esse foi o vídeo, eu vou botar M.C., mano, visando o futuro, o bíte, muitos de gás. eu tô com dúvida se aí é Brasília ou China sei lá mano comenta aí embaixo qual é o lugar se é Brasília sei lá mano e deixa like aí se não é inscrito se inscreva no canal aí e mano vamos atingir a meta de 4 mil inscritos e mano até o próximo vídeo é nóis